Será que é possível, no futuro, não haver nenhum tipo de linguagem de programação para você criar os seus próprios sites? Será que vai acabar a carreira de programador? Será que os tempos, as horas, todo aquele esforço e energia gasto será jogado no lixo porque vai acabar todas as linguagens de programação? Para desenvolver o site, um software não vai precisar mais? Vem comigo que eu te explico. Olá, seja bem-vindo ao canal Saiba Notícias. Eu me chamo Douglas e vou te explicar o que acontece com esse termo low-no-code. Muitas pessoas hoje, para criar os seus sites, até mesmo um simples sistema, gastam uma fortuna com um dinheiro que não tem para que um programador, por exemplo, execute rotinas que ele já faz várias e várias vezes. Então nós temos dois problemas. A questão do custo, que ainda é elevado porque tem poucos programadores no mercado, nós precisamos de mais. E existe o outro lado onde o programador não se desenvolve. Ele executa a mesma tarefa sempre e sempre. Desde o momento que ele está estudando, que ele está conhecendo a programação, quanto na sua carreira profissional, fazendo, a maioria das vezes, a mesma coisa. Para facilitar, para ambos os lados existe esse termo chamado low-code ou no-code. Assim fica baixo, baixa quantidade de código ou nenhuma quantidade de código. E são plataformas onde você desenvolve seus próprios sites, ou até mesmo seus próprios sistemas e assim por diante, ou sua própria aplicação mobile, sem precisar de nenhum tipo de linguagem de programação. Só que isso não está tão distante. Há dados que informam que 50% a 60% da população, isso pode ser do mundo todo, depende muito dos países, os que são desenvolvidos, por exemplo, os Estados Unidos, têm um acesso maior a esses recursos. No Brasil, nós já temos esse recurso. Existe em plataforma, desenvolve site sem precisar de programação. Mas há uma faixa de 50% a 60% das pessoas que vão começar a criar seus próprios sites sem precisar de nenhum código. Entre outras coisas também, seja sistema ou aplicação mobile, que já existe plataforma sem programação que desenvolve isso. E esse futuro está tão próximo. Daqui uns dois, três anos, essa porcentagem já pode estar nesse ramo aí, desenvolvendo seus primeiros trabalhos sem necessidade de conhecimento em código. Beleza, e como vai ficar o futuro dos programadores? Os programadores hoje, quando eles estão começando aí os seus estudos, a sua carreira, ou até mesmo os que já estão consolidados no mercado, tendem a executar as mesmas tarefas. Isso faz com que ele não evolua. Por exemplo, nós temos um mercado muito novo e grande ainda para ser explorado, que é a inteligência artificial e o metaverso, sem contar com a cloud computing, que é muito importante os programadores focarem em novas linguagens ou em novos projetos, criar novos desenvolvimentos de sites, sistemas no metaverso, uma inteligência artificial extremamente complexa. E onde está aí de positivo para esses programadores? É entrar nesse mundo e se desenvolver num espaço onde ainda não está sendo explorado. Então, uma dica que eu te dou, tá? Se hoje você está estudando programação, foque nessas áreas, inteligência artificial, cloud computing, e principalmente o metaverso. É super importante, porque muitas coisas tendem a acontecer nesse mercado, que é bebê, que é novo. E com certeza o ramo da tecnologia vai explorar muito essa área. E para quem já está no mercado da programação, comece a olhar de outra forma esses três lugares, que precisam ser vastos em exploração. Você vai ser praticamente um, além de um arquiteto, um historiador ali. Você vai descobrir novos pergaminhos, novas coisas nesses lugares, que precisam ser desenvolvidos para facilitar a vida de empresas, das pessoas, criar comunicações extremamente mais seguras e muito mais que tem nesses ambientes e ainda não foi explorado. Então, isso é bom para ambos os lados. Uma, para as pessoas que não têm conhecimento de programação e não querem ter um alto custo e conseguir desenvolver seus próprios sites conforme o seu gosto, bastando usar a sua criatividade. E os programadores que normalmente executam rotinas ou tarefas, sempre as mesmas, de forma rotineira, eles agora vão poder utilizar deste tempo para se desenvolver em novas áreas, em novos ambientes. O que facilita muito para o profissional, que já está consolidado, alavancar mais ainda a sua carreira, os que estão entrando, olhar com outra perspectiva esse mercado e aproveitar novas oportunidades, quanto as pessoas economizarem, poder utilizar aquela grana que iria para um programador para outros projetos e criarem seus próprios sites conforme o seu gosto. Porque aqui a gente sabe, um programador vai lá, desenvolve um site com determinadas características, mas sempre uma coisa ou outra não nos agrada, porque cada um tem o seu gosto, tem as suas vontades, etc. Então aqui a gente praticamente facilita tudo para ambos os lados, seja para o programador que vai se desenvolver, vai ter novas descobertas, quanto para as pessoas que vai ter liberdade em desenvolver aquilo que ela acredita ser melhor, para ela, para a empresa, para o seu primeiro empreendimento ou seu micro empreendimento. Então isso vai trazer excelentes benefícios para ambos os lados. Não, não é o fim do programador. O programador vai continuar, até porque para criar essas plataformas no code é necessária a programação. Então vai continuar de forma fortíssima. Fortíssima, se você está estudando programação, não pare, continue, porque é necessário uma equipe de suporte para coordenar essas plataformas no code, para as pessoas, dar esse suporte. Se alguma ferramenta não existe, é você que vai programar para desenvolver essa ferramenta, essa plataforma no code. Então fique tranquilo, o mercado de programação não tem de ser ruim, ele tem de simplesmente expandir para as pessoas começarem a desenvolver novas ferramentas sozinhas, sem precisar da programação e da habilidade desses profissionais programadores que será migrada para novas perspectivas e novas desafios. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para acompanhar diversas notícias do mundo da tecnologia que nós vamos trazer aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, familiares e assim por diante. Está certo? E para toda a empresa aí do ramo de tecnologia que gosta de saber de informação, de novos dados, o que tem acontecido, nós estamos aqui para compartilhar de forma simplificada e direta e dinâmica para você. Obrigado por ter assistido esse vídeo e nós se vemos nos próximos aqui no canal. Até mais!